Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar O papo rima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Quero ver que eu Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tem balada Gata me liga, mas tá tem balada Dança, bola, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá tem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você na madrugada Curtir com você na madrugada Gata me liga, mas tá tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você